Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, edital de concurso para a Prefeitura de Porto Alegre para cargos de professor em diversas áreas. Então, pessoal da educação, professores e professoras, essa é uma excelente oportunidade para vocês. A Prefeitura de Porto Alegre, que é conhecida por ser um ótimo lugar de trabalhar na área da educação, tendo boas remunerações também e boas condições de trabalho. A gente tem aqui no edital os cargos distribuídos com a seguinte distribuição de vagas e requisitos. Vamos lá. Primeiro cargo, professor de anos iniciais. Uma vaga. Aí, quando você olha para o edital, você pensa, ah, professor, eu vou estudar para uma vaga apenas. Não. Normalmente, a Prefeitura chama todos ou quase todos aprovados. Isso mesmo. Com cursos para professor de anos iniciais e educação infantil aqui em Porto Alegre, o edital geralmente vem assim, uma vaga ou só cadastro reserva. E centenas de aprovados são convocados. Vocês podem, inclusive, conferir no site da Prefeitura, lá na parte dos concursos públicos, lá vocês encontram quantos foram convocados em cada cargo de cada concurso anterior. Então, quem é professor aqui de anos iniciais, essa é uma excelente oportunidade. Mas, um detalhe importante, Porto Alegre ainda aceita o curso de magistério, o curso médio, o curso de ensino médio na área do magistério. Tem muitos municípios que não aceitam mais. Tem muitos municípios que só com o superior é possível concorrer. Aqui em Porto Alegre, pode concorrer para o cargo de anos iniciais, quem tiver licenciatura plena em pedagogia, ou licenciatura em pedagogia séries iniciais, ou magistério, que é aquele curso de ensino médio, ou curso normal de pós-médio normal, ou ensino médio modalidade normal, ou curso normal superior. Então, quem tiver qualquer uma dessas, pode concorrer. Mesmo quem tem apenas, então, aquele curso de ensino médio modalidade normal, também chamado de curso de magistério, pode concorrer para esse cargo. Lembrando que é uma vaga no edital, mas, na prática, a Prefeitura convoca muitos aprovados, e, certamente, não vai ser diferente nesse concurso. Claro que você vai estudar para ficar em primeiro lugar, mas, mesmo quem não ficar em primeiro lugar, tem muita chance de ser convocado. Para professor de artes, tem uma oportunidade. É necessário ter licenciatura plena em artes, ou em educação artística. Professor de ciências químicas, físicas e biológicas. Aqui, é necessário ter licenciatura em biologia, ou ciências biológicas, ou ciências biologia, ou história natural, ou licenciatura plena em física, ou em ciências física, ou em química, ou em ciências químicas. Se você tem qualquer uma dessas formações, pode fazer para esse cargo. E, para essas outras áreas, também a Prefeitura convoca mais aprovados. Então, mesmo sendo uma vaga apenas em cada uma, saibam que, normalmente, muitos aprovados são convocados. O importante é ficar entre os primeiros colocados. Professor de educação física. Tem uma vaga para o professor de educação física. É necessário ter licenciatura plena em educação física, e registro profissional no conselho. Professor de educação infantil. Aqui, pessoal, é possível concorrer tanto quem tem nível superior nessas áreas de pedagogia ou pré-escola, ou quem tem o curso médio, de ensino médio, na modalidade normal. Então, com qualquer uma dessas formações, pode fazer também para professor de educação infantil. Então, para quem tem apenas aquele curso de magistério de nível médio, pode escolher. Ou faz para anos iniciais, ou faz para educação infantil. Tem uma vaga para professor de filosofia, professor de geografia, professor de história, professor de língua espanhola, que tem que ter a formação em letras espanhol, ou a habilitação através de curso especial de língua espanhola com complementação pedagógica fornecida por universidade. Mesma coisa para professor de inglês. Claro que aí tem que ter letras em inglês e literatura da língua inglesa, ou habilitação também no curso fornecido por universidade. Tem oportunidade para professor de língua portuguesa, para quem tem licenciatura em letras portuguesas. Professor de matemática, para quem tem licenciatura em matemática ou em ciências matemática. Professor de educação especial, aqui dividido para as áreas de deficiência mental, visual ou para educação de surdos. Então, essas são as oportunidades oferecidas neste concurso. Para qualquer cargo que você venha a concorrer, nós aqui no PGF Concursos temos cursos para ajudar vocês no estudo. Para alguns cargos que eu vou mostrar agora, nós vamos ter o curso completo, com todos os conteúdos previstos aqui no edital. Para outros cargos, não teremos o curso completo, mas teremos um módulo básico, que reúne quase todos os conteúdos, só não vai ter a parte de específicos para alguns cargos. Então, quais cargos que nós temos curso completo, com todos os conteúdos previstos aqui no edital? Quem vai fazer para professor de anos iniciais, ou professor de educação infantil, ou professor de geografia, ou professor de história, ou professor de inglês, ou professor de língua portuguesa. Para essas áreas, nós temos curso completo, com todos os conteúdos previstos no edital. Para as outras áreas que não essas, nós temos um curso chamado Módulo Comum aos Cargos de Professor. Nesse curso, são estudados os conteúdos que são iguais para todos. Porque aqui nesse edital, o único conteúdo que muda de um cargo para o outro, é a disciplina de conhecimentos específicos. Então, no Módulo Comum a Todos, tem todas as disciplinas, exceto específicos. Nos cursos completos, para esses que eu circulei aqui, aí tem inclusive os específicos. Para quem vai fazer para anos iniciais de educação infantil, geografia, história, inglês e português, a gente tem o curso completo. Para outras áreas, temos o Módulo Comum a Todos. Bom, a banca organizadora deste concurso é a Fundatec. A Fundatec é uma banca que faz muitos concursos para prefeituras e para cargos de professor aqui no Rio Grande do Sul. Nós, aqui no PGF Concursos, trabalhamos há anos em concursos dessa banca, fazendo cursos, então, sempre direcionados para os assuntos que a banca costuma cobrar em prova. No nosso curso preparatório, vocês têm aulas teóricas em que nós vamos mostrar o conteúdo para vocês com explicações em videoaulas. terão materiais em PDF para acompanhar a videoaula, com a legislação toda prevista no edital atualizada nesse material. E também nós disponibilizamos exercícios para que vocês possam treinar, inclusive, algumas provas da Fundatec, para mostrar para vocês bem como foram as questões em outros concursos. Na parte de leis municipais, que eu vou mostrar para vocês hoje quais são, eu ainda faço questões simuladas, questões no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado. Todo esse material, então, vocês vão encontrar nos nossos cursos aqui no PGF Concursos. Bom, para acessar esse edital, vocês podem acessar o site da Prefeitura de Porto Alegre ou o site da Banca Fundatec, vocês vão encontrar esse edital que eu estou mostrando aqui. Bom, como que funciona a carga horária e a remuneração? Eu sei que vocês querem saber isso. O vencimento inicial, para quem tem apenas formação de ensino médio, para quem vai fazer para anos iniciais de educação infantil e tem apenas ensino médio, que é aquele curso de magistério, o vencimento é de R$ 1.463. Para quem tiver nível superior em graduação ou licenciatura, R$ 2.264. E quem tiver especialização, mestrado ou doutorado na área em que vai atuar, o vencimento inicial é de R$ 2.658. Aí alguém vai dizer, só isso, professor? Não. Costumam ser pagas outras vantagens. Primeiro que a critério da Prefeitura, vocês podem ser convocados para trabalhar mais horas. E trabalhando 30 ou 40 horas semanais, vocês vão receber um acréscimo pelas horas a mais que vocês vão trabalhar, aumentando o pagamento mensal. E essas convocações podem ser de 50% ou 100%. 50% a mais quando for trabalhar 30 horas e 100% a mais quando for trabalhar 40 horas. Então, trabalhando 40 horas vai dobrar a remuneração. Além disso, tem alguns benefícios. Tem o vale alimentação, o vale transporte, que é facultativo e subsidiado, e também pode aderir a plano de saúde facultativo e subsidiado. Então, é isso. Essa é a remuneração deste cargo. Inscrições no concurso. As inscrições, vocês podem acessar o site da fundatec.org.br a partir das 10 horas do dia 9 de fevereiro até as 17 horas do dia 10 de março. Pessoal que gosta de deixar para a última hora, não esqueça que nesse último dia é só até as 17 horas. Minha sugestão, já faz logo a inscrição. Não perde tempo. Porque vai que dá alguma coisa errada na inscrição, ou na hora de fazer o pagamento. Fazendo a inscrição antes, você vai ter tempo de corrigir qualquer situação. Então, minha sugestão é, já acessa logo o site nos próximos dias e já faz a tua inscrição. Até porque vocês vão ter que emitir um documento de arrecadação municipal, que é um boleto para pagar. E para emitir esse documento, esse edital traz algumas regras de como vocês devem fazer. Se na hora de fazer vocês tiverem alguma dúvida, é recomendável que vocês entrem em contato com a Fundatec, que é a organizadora desse concurso, que na Fundatec eles vão orientar vocês como fazer. Mas aqui no edital tem explicadinho como fazer. Para quem tiver qualquer dúvida, pode conferir aqui no edital. Qual é o valor da inscrição? Quem vai concorrer para a cargo de professor anos iniciais e educação infantil, R$ 94,50. Para as outras áreas, R$ 168 é o valor da inscrição, que vocês devem pagar até o dia 13 de março. Então é isso. Vocês vão fazer a inscrição, vão gerar esse boleto para pagamento e devem pagar até essa data. Vocês também vão ter que inserir uma foto digital. É uma exigência da banca. E aí, pelo próprio site, quando vocês fazem a inscrição, vão ter as orientações. Vocês vão adicionar uma foto de vocês nessa inscrição. Tem a possibilidade de isenção da taxa de inscrição para quem estiver inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e for membro de Família de Baixa Renda. Aí, deve solicitar essa isenção também pelo site da Fundatec. Tem lá o formulário que vocês vão preencher para solicitar essa isenção, se for o caso. Tem reserva de vagas para pessoas com deficiência e para pessoas negras. Tem a cota, então, estabelecida. E na classificação final, vai ter a classificação geral. E quem concorrer pelas cotas também vai estar na classificação das cotas. E quando forem feitas as nomeações, conforme eles forem nomeando, eles vão chamando dentro dessas vagas em cotas, além de chamar pela lista geral. Aqui também tem as regras para se inscrever nessa condição. Quem precisar de um atendimento especial para realizar a prova, também aqui no edital, estão as explicações. E depois a gente vai encontrar no edital, aqui as provas, que é o que nos interessa agora, que a gente quer logo começar a estudar, agora que saiu esse edital. Pessoal, vocês vão ter duas fases nesse concurso, exceto o professor de educação de surdos, que para eles tem a prova de libras também, aí são três fases. Para os demais, são duas fases. Uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, e nessa prova de 60 questões, vocês podem alcançar 80 pontos. E tem os títulos que vocês podem apresentar e podem pontuar até 20 pontos, chegando a um total de 100 pontos. Para o professor de educação especial, tem ainda mais 20 pontos da prova de proeficiência em libras. Bom, e o que cai nessa prova? Vão ser questões de múltipla escolha. Em cada questão, vão ter cinco alternativas, A, B, C, D e E, e vocês vão marcar apenas a correta em cada uma delas. Bom, aqui a gente tem um quadro que apresenta a quantidade de questões, o peso, que é quantos pontos vale cada questão que você acerta, o total de pontos que você faz em cada prova, e a pontuação mínima por disciplina, e a pontuação mínima geral. Pessoal, a primeira luta nesse concurso é contra a prova. Vocês têm que estudar todas as disciplinas para conseguir esses mínimos. Porque quem não fizer esses mínimos está eliminado do concurso. E muita gente vai bem no concurso, faz alta pontuação, e vai mal numa matéria e perde a chance. Então é importante que vocês estudem todos os conteúdos para não correr o risco de serem eliminados do concurso e perderem a oportunidade. Não é muito difícil, não é muito alta a pontuação mínima, mas como ela é por disciplina, não pode vacilar em nenhuma disciplina. Vamos ver? Bom, serão dez questões de língua portuguesa. E aí o seguinte, pessoal, exceto específicos, que valem dois pontos, nas demais disciplinas, cada questão que você acerta vale um ponto na prova. Então, em língua portuguesa, são dez questões valendo um ponto. Vocês têm que acertar no mínimo quatro das dez questões. Quem acertar apenas três ou menos questões está eliminado. Então, claro, língua portuguesa é um assunto essencial que vocês devem estudar e se preparar. Legislação. Serão cinco questões de legislação, e vocês têm que acertar no mínimo duas das cinco questões. Também tem que estar atento, não pode vacilar. Legislação específica. Aqui em legislação específica são dez questões e tem que acertar quatro das dez. Conhecimentos pedagógicos, que são assuntos de pedagogia, são quinze questões e vocês têm que acertar no mínimo oito. Aqui vocês têm que ter cuidado. Porque aqui são oito questões de quinze que vocês têm que acertar. Têm que estudar com bastante atenção para garantir pelo menos oito questões. E aí vem os específicos. O conhecimento específico muda de um cargo para outro. E no conhecimento específico são vinte questões da disciplina do cargo para o qual vocês vão concorrer. E aqui, pessoal, cada questão que vocês acertarem vale dois pontos. Isso significa que metade dos pontos da prova vocês vão alcançar nos específicos. Porque a prova vale oitenta pontos. Vocês têm oitenta pontos da prova e vinte de títulos. Dos oitenta pontos da prova, quarenta vêm dos específicos. Os outros, quarenta das outras disciplinas. E aqui, tem que acertar no mínimo metade. Ou seja, para fazer vinte pontos, sendo que cada questão vale dois pontos, tem que acertar no mínimo dez das vinte questões. Quem acertar apenas nove ou menos questões em específicos está eliminado também. Então, vocês têm que estudar todas as disciplinas. Não pode estudar só uma disciplina e deixar o resto de lado, porque senão pode acabar sendo eliminado. E do total da prova, vocês têm que acertar do total de oitenta pontos, quarenta. Então, na soma de todas as disciplinas, vocês têm que acertar no mínimo quarenta pontos dos oitenta que vocês podem alcançar. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, para aqueles cargos que eu circulei no início do vídeo, a gente vai ter o curso completo com todos os conteúdos dessas disciplinas. Para aqueles cargos que nós não temos específicos, nós temos o módulo comum a todos. No módulo comum, vocês terão aulas sobre língua portuguesa, legislação, legislação específica e conhecimentos pedagógicos. Vocês só não terão no curso a parte de específicos para quem for fazer para aquelas áreas que nós não temos o curso completo. quanto tempo vocês terão para fazer a prova? Vocês terão três horas e trinta minutos para realizar essa prova e vocês têm que ficar no mínimo uma hora. Bom, pessoal, são sessenta questões, né? A não ser que você consiga fazer cada questão em menos de um minuto, naturalmente, você vai levar mais de uma hora para fazer a prova. Para poder sair da prova levando o caderno de provas, tem que ficar duas horas. E eu acho também que é tranquilo, porque se a gente tem sessenta questões, se vocês gastarem dois minutos em cada questão, vocês vão acabar levando duas horas. Então, bem tranquilo esses tempos, né? A única coisa que vocês têm que cuidar no tempo da prova é para conseguirem resolver as sessenta questões dentro dessas três horas e trinta minutos. Porque quando chega perto do fim do horário, o fiscal vai avisar vocês, e aí vocês têm que preencher mais rapidamente a folha de respostas. Então, a minha sugestão é que vocês já comecem a resolver questões ao longo do estudo para já irem se acostumando, inclusive com o tempo, porque vocês não podem perder muito tempo para não ficar na pressa. Bom, então é isso que nós temos nessa distribuição das questões. Vejam que nós temos aqui uma prova diferente do que foi em concursos anteriores. Mudaram alguns conteúdos. E isso pode ser um facilitador na preparação de vocês. Em outros concursos, já teve concursos que pediam prova de redação, já teve concurso que pedia atualidades, raciocínio lógico. Nesse concurso, esses conteúdos não serão cobrados. Os únicos conteúdos que vocês têm que estudar são esses. e eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo quais são esses conteúdos. Bom, seguindo aqui com a análise do edital, a gente vai encontrar nos anexos do edital as principais informações. Para o cargo de professor em libras apenas, são convocados somente os 50 melhores classificados para aquela prova de proeficiência em libras. só para esse cargo que tem o limitador. Nos outros cargos, todos que fizerem aquelas pontuações mínimas serão aprovados no concurso. Bom, aí depois também que vocês concluem as etapas, vocês também vão ter a entrega de títulos. A prova de títulos que ela é classificatória. se você não tiver nenhum título, não tem problema. Só que você vai deixar de pontuar. Quem tiver títulos poderá pontuar naqueles 20 pontos que são de títulos. Bom, passando aqui o edital, vamos para os anexos onde estão as principais informações que vocês estão curiosos para saber. Vamos lá. Começando. Ah, importante. o anexo 1 ele traz as instruções para vocês fazerem a inscrição. Vocês vão entrar lá no site da Fundatec para preencher esse formulário e aqui estão as informações. Com detalhe que alguns campos vocês não devem preencher e outros vocês vão selecionar e tem um campo que é opcional. a data do vencimento deve ser a data prevista no edital. Vocês não podem colocar uma data diferente da prevista no edital. E o valor também é preenchido automaticamente quando você selecionar o concurso para o qual você vai concorrer. A observação também é de preenchimento opcional. Não precisa preencher. Qualquer dúvida que você tiver se mesmo seguindo as instruções você não entender ou ficar com alguma dúvida entre em contato com a Fundatec que eles vão saber orientar. Bom, esse é o primeiro anexo. O anexo 2 ele traz o cronograma de execução desse concurso. E esse anexo é importante para vocês se organizarem para estudar. A gente tem as inscrições como eu já mencionei do dia 9 de fevereiro a 10 de março. Mas o importante aqui nesse edital é vocês acompanharem qual é a data prevista de aplicação das provas. Porque vocês têm até essa data para estudar. E vocês devem se organizar a partir de hoje para conseguir até essa data estudar todos os conteúdos. O ideal, o que eu recomendo para vocês é que vocês consigam estudar tudo até o final do mês de março ou até no máximo dia 5 de março. Desculpa, até o máximo dia 5 de abril. Ou até o final de março ou até o dia 5 de abril. Por quê? Porque a prova é dia 16 de abril. E vocês devem ter um tempo para revisar os conteúdos. Por isso, nosso curso preparatório até o mês de março o curso vai estar completo. Já está quase completo. Os poucos conteúdos que faltam nós vamos gravar agora em fevereiro e na primeira quinzena de março para vocês terem todo o conteúdo. Para vocês seguirem esse plano que eu entendo o ideal, que é concluir o estudo até o final do mês de março. Porque aí vocês têm 15 dias para ficar revisando o conteúdo. E, claro, se atrasou alguma coisa, se não conseguiu terminar de ver tudo até 31 de março, termina até o dia 5, 6 de abril, tudo bem, ainda vai sobrar tempo para revisar. É muito importante no planejamento a gente sempre deixar um tempo. Porque a gente sempre tem imprevistos, ninguém está livre de imprevistos. Então, é importante a gente se organizar dessa forma. Então, eu diria para vocês que vocês têm um mês e meio ou até dois meses para estudar para essa prova. E, nesse tempo, dá para fazer uma boa preparação, dá para passar por todos os conteúdos. Quem já vem fazendo concursos e já vem tendo bom resultado, não precisa assistir aulas de todos os assuntos. Vá em cada assunto, naqueles pontos que vocês têm maior necessidade. Quem está começando pela primeira vez a estudar, aí é importante assistir todas as aulas para pegar justamente essa base de conhecimento. A vantagem de fazer um curso preparatório é que vocês não vão precisar buscar os conteúdos por conta própria, porque os conteúdos estudados no curso, eu e os demais professores, separamos todo o material para vocês com o direcionamento, inclusive nas aulas a gente vai dizendo como que esses assuntos costumam ser cobrados em prova. Então, fazendo o curso preparatório, vocês vão ganhar muito tempo, porque não vão precisar pesquisar esses conteúdos oferecidos no curso. Então, é isso, a prova é o dia 16 de abril, façam esse planejamento. Para quem for fazer para o professor de Libras, o exame de proeficiência vai ser lá no dia 11 de junho. E, para todos, a entrega de títulos é depois do concurso. Então, depois que vocês passarem no concurso, vocês vão reunir os títulos para apresentar entre 6 de julho e 7 de julho, vocês devem entregar os títulos. Vocês devem ficar atentos, então, após o concurso, para entregar os títulos. E esse concurso vai ser homologado lá no dia 18 de agosto de 2023. Somente depois de homologado o concurso que vocês poderão ser nomeados. Então, quem ainda não se formou, quem vai se formar agora no primeiro semestre, pode fazer o concurso, porque vocês precisam ter a formação quando forem assumir. E os primeiros classificados serão nomeados somente após essa data, no segundo semestre do ano. e quem ficar um pouco mais adiante na classificação, vai acabar sendo convocado somente no ano que vem ou até mais adiante. Então, mesmo quem ainda não tem a formação completa, pode fazer o concurso, porque demora a passar todas as etapas. Então, é isso. Esse é o nosso cronograma. Depois vem o anexo aqui para quem precisar de atendimento especial para fazer a prova, só para quem precisar. depois a gente vai encontrar aqui as regras para documentos de títulos. Aqui tem todas as regras de como vão ser apresentados esses documentos. E aqui estão os pontos que vocês podem fazer com títulos. Quem possui doutorado pode apresentar um diploma de doutorado e vai ganhar oito pontos. Quem tiver mestrado ganha seis pontos. Quem tiver especialização Lato Censo ou MBA, três pontos para cada especialização e pode apresentar duas chegando até seis pontos. Esses são os pontos e é assim que vocês podem chegar a 20 pontos em títulos. Depois a gente tem passada a parte dos títulos, a gente vai encontrar aqui o conteúdo programático e aqui nós vamos ver os conteúdos que vocês têm que estudar em cada disciplina. Começa mostrando na cor verde para cargos de nível médio, que são o professor de anos iniciais e professor de educação infantil e depois na cor amarela para os cargos de nível superior. Mas mesmo estando separado, o conteúdo é igual. E a Fundatec sempre faz isso nos seus concursos. disciplinas para nível médio e superior. Então o conteúdo que eu vou mostrar agora é para todos os cargos, tanto médio como superior. Em língua portuguesa, a Fundatec sempre coloca esse conteúdo, é o conteúdo padrão da banca. O professor Daniel gravou aulas sobre todos esses assuntos, sempre com exercícios para vocês praticarem e também, além de gravar as aulas teóricas, tem aulas do justamente para que vocês possam tentar resolver a prova, acompanhar a correção e ir entendendo como a banca costuma fazer as questões de língua portuguesa. Os nossos alunos têm tido muito bom resultado com as aulas do Daniel. Tivemos muitos alunos nos últimos anos aprovados, muitos nas primeiras colocações e com vocês também não vai ser diferente. É importante que vocês consigam se organizar para assistir as aulas e resolver as provas e questões para terem um bom desempenho. Geralmente a prova da Fundatec vai começar com um texto e algumas perguntas sobre o texto e sobre esses outros assuntos como o Daniel vai mostrar para vocês no curso. Legislação é dividido em dois assuntos. Tem a legislação e legislação específica. Essa legislação que eles chamam de legislação específica educação. E essa legislação, apenas legislação, é uma legislação mais em geral. Bom, aqui as aulas de legislação são todas comigo, nessa parte de legislação. E na legislação específica eu trabalho a LDB com vocês, que é a Lei de Tris e Base de Educação, e a professora Jéssica Ferraz, que é professora e formada em pedagogia, vai trabalhar com vocês os outros assuntos. Eu a Lei de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, aqui são duas aulas comigo e as demais com a Jéssica. Neste primeiro conteúdo todo é comigo. O que a gente vai estudar nesse curso para vocês irem preparados para acertar todas as questões na prova? O Estatuto da Criança e Adolescente, é o ECA. Temos aula, então, que eu apresento nas aulas para vocês, todo o ECA, também com questões para vocês treinarem no final. Lei Maria da Penha, a lei que protege a mulher contra violência doméstica e familiar, também vamos ver toda a lei e tem questões no final para vocês praticarem. Todas essas questões com correção em vídeo. Aí vem as leis municipais. A Lei Complementar 133, que é o Estatuto dos funcionários aqui do município, o Estatuto dos servidores. março, porque essa lei teve algumas alterações, vai ser necessário fazer a atualização, e agora no mês de março, no máximo até o dia 15 de março, eu vou gravar as aulas sobre essa lei e vão estar todas disponíveis também com questões para vocês praticarem. Temos também, e eu já gravei as aulas, sobre o plano de carreira do magistério, que é a Lei 6151 de 88, a Lei 478 de 2002, que é o Regime de Previdência Social, e aqui uma atenção especial, quem estudou para o concurso anterior, para professor, cuidado que essa lei foi alterada após o concurso anterior, e vocês têm que ver se o material de vocês está atualizado. Claro, que para quem fizer o nosso curso preparatório, vai ter todo esse material atualizado e esquematizado nas apostilas. Temos ainda a Lei Orgânica de Porto Alegre, também já gravei as aulas, e alguns artigos da Constituição Federal. A boa notícia, não são todos os artigos, porque a Constituição Federal tem mais de 200 artigos, e tem um monte de assunto na Constituição Federal que não interessa muito mesmo para o nosso concurso. E aqui a banca separou, e no nosso curso, nós vamos estudar somente esses artigos, e eu também vou trazer questões para vocês praticarem. O que a gente vai ter no curso? Artigos 1º a 4º da Constituição Federal, que são os princípios fundamentais. O artigo 5º, que é um artigo até bastante extenso, porque ele traz vários direitos e deveres individuais e coletivos, direitos fundamentais, nós vamos ver um por um dos incisos. Direitos sociais, aqui são direitos dos artigos 6º a 8º, principalmente direitos dos trabalhadores, educação pública, são os artigos 37 a 41 da Constituição. E ainda, educação, sobre educação, os artigos 205 a 214. Então, esses são os conteúdos aqui da parte de legislação. Para quem vai começar a estudar, se quer uma dica, eu recomendo que comecem o estudo pela Constituição Federal, estudando esses artigos, porque eles servem como uma base para os outros assuntos que a gente vai estudar depois. E eu faria assim, eu começaria com a Constituição, depois eu passaria para a Lei Orgânica do Município, depois eu estudaria as demais leis, Lei Maria da Penha, o ECA, o Plano de Carreira do Magistério, e deixaria para o final o Estatuto dos Servidores e o Regime de Previdência dos Servidores também. Essa é a minha sugestão, mas vocês podem assistir as aulas na ordem que vocês preferirem. Aí vem o conteúdo de legislação específica, aqui eu já gravei as aulas sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e sobre a LDB, a Lei 9394 de 1996. A professora Jéssica já gravou aulas sobre a BNCC, sobre o Plano Nacional de Educação, sobre Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, sobre o Plano de Educação em Direitos Humanos, e a Jéssica ainda vai gravar as aulas de Política Nacional de Alfabetização e Educação Integral. E aí vocês terão todo esse conteúdo, mas a maior parte do conteúdo já está gravado, já está disponível, é só se matricular no curso e começar agora mesmo a estudar. Conhecimentos pedagógicos. Pessoal, esses conhecimentos pedagógicos, em outros editais, a Fundatec chama de Fundamentos da Educação. Aqui nós temos vários assuntos ligados à pedagogia, com menção de autores, e aqui, pessoal, a professora Jéssica gravou aulas trabalhando todos esses assuntos, mostrando para vocês o entendimento desses autores aqui mencionados sobre esses assuntos, e também mostrando como a Fundatec vem perguntando isso em outros concursos, já que é um conteúdo que a Fundatec geralmente coloca nos seus editais. Aqui também, a maior parte das aulas já estão gravadas e disponíveis, e se tiver algum conteúdo, a professora Jéssica vai fazer uma revisão, mas se tiver algum conteúdo, até a metade do mês de março, no máximo, vai estar completinho para vocês. E aí vem os conhecimentos específicos. Para professor de anos iniciais, são oito assuntos que a Fundatec sempre coloca nos seus editais. A Jéssica já gravou as aulas também, trabalhando esse assunto e mostrando questões. Esse conteúdo que só vai estar disponível para quem adquirir o curso completo para professor de anos iniciais. Quem adquirir para professor de educação infantil, vai ter no curso esses 12 assuntos também, que estão aqui no edital, para educação infantil, também a professora Jéssica gravou as aulas trabalhando todos esses assuntos. Aí na cor amarela, vem os conteúdos para nível superior. Português, legislação e legislação específica, o conteúdo é exatamente igual ao que eu já mostrei para nível médio, assim como os conhecimentos pedagógicos também é igual. Aí conforme o cargo vai mudar o específico, e aí conforme o cargo para o qual você se inscreva, você deve vir aqui ver os específicos que vai ter que estudar. Professor de artes, professor de ciências químicas, físicas e biológicas, educação física e filosofia, são cargos que nós não temos essa parte de específico. Então, se você vai fazer para um desses cargos, eu recomendo que você faça o nosso módulo comum aos professores. Para professor de geografia, nós temos o curso completo, abrangendo esse conteúdo, aulas gravadas pelo professor Guilham, que é o nosso professor de geografia e atualidades aqui do PGF com cursos, ele trabalha no curso todos esses assuntos, ele já gravou as aulas, já estão disponíveis também no curso. Professor de História, aqui pessoal, também temos o curso completo, o professor Vander gravou as aulas explicando para vocês todos esses assuntos e é bastante coisa. Então, pessoal da História, vale a pena fazer o curso porque o professor Vander mostra esses assuntos e também mostra questões da Fundatec. Para a língua espanhola, nós não temos curso completo, recomendo para quem vai fazer para professor de língua espanhola o nosso módulo comum a todos. Professor de Língua Inglesa, nós temos curso completo, o professor Daniel trabalha todos esses assuntos e também mostra provas da Fundatec. Professor de Língua Portuguesa, as aulas também são com o Daniel e aqui, em Língua Portuguesa, nos específicos, uma grande parte do conteúdo já é estudada na parte de Língua Portuguesa comum a todos. Só que tem alguns assuntos diferentes aqui, inclusive um pouquinho de literatura. Então, o Daniel gravou aulas trabalhando para vocês esses assuntos complementares que só são cobrados aqui nos específicos, também ele já gravou as aulas, já estão disponíveis no curso. Para o professor de Matemática, nós não temos curso com esses conteúdos, recomendo o módulo comum a todos, assim como os professores de educação especial, também não temos o específico, também recomendo o módulo comum a todos, e aí para o cargo para o qual você te inscrever, você deve vir aqui ver então os conteúdos a estudar. Então é isso, pessoal, essa é a nossa análise do edital de concurso da Prefeitura de Porto Alegre, os cursos aqui do PGF Concurso já estão disponíveis, é só acessar o nosso site, pgfconcursos.com, escolher o curso desejado, fazer a inscrição e começar agora mesmo a se preparar. No momento que o pagamento de vocês é confirmado, o site libera automaticamente o acesso ao curso e pelo site, pelo nosso site, com a senha que você vai criar ao se cadastrar, você vai acessar todos os materiais em PDF do curso e as videoaulas e, tendo dúvidas, também poderá enviar para os nossos professores as suas dúvidas que nós vamos ter o maior prazer em ajudar vocês. Porque o nosso objetivo é que vocês conquistem essas vagas e vamos dar toda a condição e todo o conteúdo para que vocês conquistem. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para o concurso da Prefeitura de Porto Alegre. e até a próxima. Tchau, tchau.